Aqui é bom porque vem 1 kg de frango com mais 1,5 kg de mosca Mateus, do Mercado Mateus E aqui já tem até o ovinho que ela tá botando Mateus e Danilo, olha aí os ovinhos que tem que mexer A outra aqui, cheia dos ovinhos Mateus e Danilo Eu nem preciso falar pra vocês que isso aqui não pode, né? E tá totalmente errado, né? Meu Deus do céu Vendendo uma carne aqui num supermercado Exposto à venda sem refrigeração, sem qualquer proteção As moscas ali tudo em cima Como ele mostrou aqui, a mosca tava botando até ovinho no frango Que nojo Nesse vídeo nojento eu vou mostrar pra vocês o que isso pode dar E o que você deve fazer se se deparar com uma situação dessa De lei 8.137 de 1990 Que define crimes contra relações de consumo Artigo 7º Constitui crime contra as relações de consumo Preciso 9º Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda Ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria Em condições impróprias ao consumo Tem uma pena aqui, de 2 a 5 anos ou multa O parágrafo único diz que na hipótese do inciso 9 Que foi o caso Pune-se a modalidade culposa Ou seja, mesmo que ele fale Ah, foi sem querer Eu não quis estragar de propósito Eu não quis vender de propósito, né? Um produto impróprio ao consumo Ele vai responder a bronca Pra você que sempre acha que isso não dá nada Tá aqui um caso, ó Crimes contra relações de consumo Expor à venda Produto impróprio ao consumo O artigo do crime que eu acabei de falar Autoria e materialidade que restaram evidenciadas O próprio réu, ele confessou a prática delitiva Ou seja, ele confessou o crime, né? Às vezes, nesse caso ali, não tem nem o que falar, né? Tá exposto, tá filmado Não tem nem muito o que falar contra isso Carne suína exposta à venda Sem qualquer condição de higiene Como foi aquele caso E armazenamento Ausente inspeção do órgão municipal competente Crime de mera conduta E perigo abstrato O que significa ser crime de mera conduta? Significa só que o fato de expor à venda Aquele produto impróprio ao consumo Já vai caracterizar esse crime E não precisa que algum consumidor Como aquele frango Venha passar mal Ou venha ocorrer coisa pior Naquela ocasião, o cidadão foi condenado A dois anos de detenção em regime aberto E foi convertida aqui, substituída Em prestação de serviços à comunidade E prestação pecuniária no valor de R$ 954 Caso você se depare com uma situação dessa Faça uma denúncia imediatamente Na Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária 0800-642-9782